Como usar, queridos, essa plantinha? Como usar agora? O melão de São Caetano, ele pode ser consumido em preparações como sucos, picos, salada, refogados. Além disso, as folhas dessa planta, essas folhinhas aqui, queridos, ela é feita chás e compressas para serem aplicados na pele. Amém? Bem, chá de melão São Caetano, dessa plantinha aqui, eu vou te ensinar agora. Pode ser indicado para completar o tratamento de diabetes, viu, queridos? Você que é diabético, essa planta é demais, ela é uma bênção de Deus. Eu costumo dizer que tudo está nas plantas, os remédios para as nossas vidas, né? E esse chazinho para completar o tratamento é muito bom, ele ajuda nas germinoses também, como por exemplo. Ingredientes. Uma colher de folha de melão de São Caetano e uma xícara de água fervente. Eu boto cinco dessas folhinhas aqui para uma xícara, quando eu faço para mim beber. Colocar as folhas de melão de São Caetano em uma xícara com água fervente. Tampar e deixar repousar por dez minutos. Quar e beber duas a três xícaras por dia. Por, no máximo, oito semanas, conforme a orientação dos médicos ou fitoterapeuta. Amém? Dizer dois meses tomando um chazinho, tá bom? O chá de melão São Caetano também pode ser usado em compressas para aplicar sobre pele, lesões, feridas, sarna ou eczema. A cápsula do melão São Caetano, ela pode ser também encontrada na forma de cápsula de manipulação nas lojas e produtos naturais. Amém? Você pode procurar plantas medicinais. A dose pode variar de acordo com a quantidade de melão de São Caetano na compensação das cápsulas. Por isso, seu uso deve ser feito apenas com orientação do médico ou de um profissional com experiência nas plantas medicinais. Possíveis efeitos melão São Caetano. Melão São Caetano pode ser causar efeitos, como todos os remédios, né? Desconforto no estômago. Mas quando se toma, demais. Eu tomei ontem à noite uma xicrinha. Tomei agora de manhã outra xícara. Eu tomo antes do almoço e antes do jantar. E eu não tomo todos os dias. Então, hoje eu tomo, amanhã eu não tomo. Aí eu passo dois dias, tomo de novo. E assim eu vou variando, né? Às vezes eu passo até uma semana sem tomar. Mas aí eu tomo de novo, porque eu abuso bastante no açúcar, viu, queridos? Beijão no teu coração. E eu vou fazer o chá agora pra você ver como é que é o chá, tá bom? Queridos, o chá eu vou fazer. O chá são cinco folhinhas. Eu pego as folhas maiores, ó. Cinco folhinhas. Se for pequenininha, é sete. Você colhe do pé, lava bem lavado e coloca numa xicrinha. E aí você vai esperar a água ferver bem fervida. Vai derramar em cima e deixar repousando aí por vinte a trinta. Meia horinha que eu deixo. Depois é que eu vou tomar o chá. Olha, queridos, como é que é, ó. Água quente. Aí eu tiro essa água quente. E aí a gente vem e abafa. E você abafa. Queridos, eu quero te dizer que a diabetes, quando sobe, quando a gente tá com açúcar, a gente fica com sonolência. Com indisposição, né? E é muito chato. A gente perde a qualidade, assim, de vida, a saúde. Então, faça esse chá pra você. E você vai ver como o teu nível de glicemia vai ser reduzido do teu organismo. Esse chazinho aqui fica em infusão. 20 a 30 minutos pra você beber. Ele vai ficar um pouco amargo. Mas é esse amargo mesmo que vai fazer o efeito pra desintoxicar o teu corpo, pra tirar esse açúcar do teu fígado e fazer você ficar aí curada. Tá bom? Faça passo a passo. E muita fé. Se apegue com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pela chaga dele nós somos curados. Nós temos que determinar. A derna dos meus 33 anos, que o açúcar subiu em mim, foi muito nova, assim, em relação a minha irmã que já foi mais velha. Ela já é diabética. Mas eu não. Mas, assim, eu sempre tomo chá, derna e tomo. Comecei a tomar chazinhos, assim, e como açúcar uma semana e outra semana não. Eu me preparo pra comer bastante açúcar, né? Às vezes, porque eu gosto de coisa doce. Mas, assim, sempre tomando. Nunca fui considerada diabética, não. Quando ele sobe um pouco, que eu me sinto sonolenta, eu tomo logo o meu chá, né? Eu gosto muito de chá. Se inscreva nesse canal aí e compartilhe os nossos vídeos. Beijo no coração.